GATUSO 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 Eita bem tampa Eita bem tampa Eita bem tampa Da cara Tampa Da boca Da cara Tampa Da boca Tampa E o e Tampa 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 Aprender respeitar Continuação da aula passada Dispensei a geografia Agora vim pra fazer história Nem meu Moisés Adão vai conseguir levar minha vitória Tão atenta por escutar Eu vou pro mostrar onde o diabo mora Ganhei um disco de ouro Só falta já vencer no Cora Em vez de estás a criticar Bate palmas e colabora Com a sua família curta esse som Também lutei pra estar aqui Nem sou januário quem balou Os caminhos por onde eu passo Antes de ter Deus iluminou Respeitem só meu percurso A história da minha vida Pesa mais que o relógio no pulso Tudo que eu faço Fiz cunha bue Até mesmo quando eu dou luço Podem disparar contra mim GATUSO aqui já não cai Vou desvendar teu segredo Tu me amas mais do que o teu pai Eita bem tampa Eita bem tampa Eita bem tampa Da cara TAMPA Da boca TAMPA Da cara TAMPA Da boca TAMPA 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 Vão levar TAMPA Aprendi a respeitar Tenho tanta pena de vocês Passam a vida a me bivar Mas não tão a ganhá-la nada Eu tô tipo águas do mar E quando estou bravo aqui ninguém nada Tais a me bivar pra bater Infelizmente teu soco é mole Moco duro te tiras desce É tipo analgésio que eu sou com mole Os que me chamavam de fraco Ouçam a me aplaudir Querem comigo cantar Pra ver algumas portas se abrir Meu flow é tipo mega massa Boca eixo em qualquer beat Antes apontavas os dedos Agora estás pedifíde Eu nunca fui doador Mas nesse estilo Toda a meu sangue Diferente de vocês Filhotes de marimbondo Não passam de chupa sangue Quem não se sente Não é boa gente Alegria, paz e muito amore Truco Calawa tá no ponto Que lá pau o mambo tá bom 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 É tá bem tampa É tá bem tampa É tá bem tampa É tá bem tampa Da cara Tampa Da boca Tampa Da cara Tampa Tampa Eu é Vou levar Eu é Aprender e respeitar Tampa É tá bem tampa É tá bem tampa É tá bem tampa É tá bem tampa Da cara Tampa Da boca Tampa Da boca Tampa Eu é Tampa Vou levar Tampa Eu é Aprender e respeitar Tampa 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 Legenda Adriana Zanotto